Gente, tudo bom? Olha eu de novo, saiu o edital do Seduc Alagoas, essa é a notícia, espera aí, espera aí, fica comigo, 3 mil vagas, aguenta aí, aguenta aí, deixa eu falar de mim, eu sou o Daniel, Daniel Pereira Couto, sou treinador de concurseiros há muitos anos, sou advogado há 30 anos, e aí eu juntei essas duas funções muito legais, muito bacanas para endereçar para os concurseiros, para o concurso. Então eu tenho aqui embaixo, eu tenho aulas muito legais, tem um curso só de direito constitucional descomplicado, depois eu tenho um curso de como estudar, que bacana, em vídeo, essas duas coisas, também tem um curso de como estudar em livro, baratinho, e eu tenho um livro que vai te agradar, Manual do Concurseiro Sem Grana, Sem Dinheiro, está aí embaixo, já acho que é o primeiro da lista, e também tenho as minhas mentorias, que são para te ajudar, mentorias personalizadas, para te ajudar a você chegar lá, no concurso, na UAB e no Enem. Dito isto, ah, fui servidor público também, fui coordenador do serviço de mentorias do Aprova Concursos, muito famoso por aí, que mais? Sou autor de livros, sou autor de uma série de coisas dentro do direito também. Aqui, ó, direto ao ponto, sem enrolação, dê like, comente aí. Acabou, acabou, foi publicado, mas acabou de publicar, porque não é assim. Foi publicado o edital do concurso do Seduc, Secretaria da Educação de Alagoas, com oferta de gigante, 3 mil vagas, professor, diversas especialidades. Os salários são de até 2, quase 2,500, 2,433. A seleção será gerida pela PASME, SEBRASP, se você não gosta de SEBRASP, olha isso, vai ter que se acostumar com o SEBRASP, ele está sempre mandando as cartas, mandando as vezes. E as provas serão aplicadas nas cidades de Arapiraca e de Maceió, querida Maceió. Portanto, se você, ah, professor, eu não sou de Alagoas, mas quer ir para a Terra do Sol, é uma oportunidade. Vai lá, já faz o concurso, né, já gosta dos lugares e já assume a sua vaga e vai para a Terra do Sol. As provas, como eu disse, serão aplicadas nessas duas cidades, Arapiraca e Maceió, querida Maceió. Ó, inscrição abertas de 16 do 7 a 20 do 8, com taxa de um valor de R$95,00, provas para o dia 17 do 10, 17 de outubro. Tá? Então nós temos aqui, professor de educação especial, do ensino fundamental, ensino religioso, artes, biologia, o que mais? Ciências, educação física, filosofia, que bacana, que bacana. É, física, de novo, a outra física, geografia, história, inglês, matemática, português, química e sociologia. Então, ó, é importantíssimo que você dê uma olhada no edital, tá lá no Sebrasp, e quem sabe você se candidate a uma dessas vagas aí, eu vou ficar torcendo para que dê tudo certo e você vá morar perto do Sol. Valeu, gente, um grande abraço para vocês, até mais, obrigado, tchau, tchau.